A cápsula espacial Dragon da SpaceX, lançada na última quinta-feira, se atracou com sucesso na Estação Espacial Internacional neste domingo. A missão entregou suprimentos e experimentos científicos, que incluíam um grupo de ratos geneticamente modificados e um robô flutuante, o Simon 2. Os ratos que foram alterados geneticamente para aumentar o crescimento muscular foram desenvolvidos no Laboratório Jackson, no estado americano de Maine. A missão dos roedores é ajudar os cientistas a entender os efeitos da microgravidade na degeneração muscular e óssea. Os animais vão ficar a bordo por 30 dias. A pesquisa é considerada de extrema importância, já que a NASA planeja missões tripuladas mais longas para a Lua, Marte e até além. Além de ajudar a entender como prevenir a perda muscular e óssea nos astronautas, a pesquisa pode ajudar a melhorar a compreensão da degeneração muscular na Terra, que afeta principalmente os idosos. Já o robô Simon 2 é essencialmente um computador avançado, que visa além de fazer companhia para os astronautas, ajudá-los no trabalho. Quanto mais interações houver com a tripulação, mais habilidades o robô desenvolverá. O que o transforme a porção O que o transforme aoiá é ofoundad presidenta, ou a partner na Terra, o transforme a perda muscular e borranga com amostão de colorado na Terra. Obrigado.